Ai, meu Deus, em nome da minha família, do meu amor sagrado pela minha esposa, eu jamais ia fazer isso, querem me derrubar. Olha, seu Silvio Delmeida, em primeiro lugar, nós sabemos muito bem que vocês homens põem tudo nas caixinhas, tá? Então tem a mulher pra casar, que é a sua sagrada esposa, tem a mulher pra estuprar. Ah, você achou que a ministra era pra estuprar? Olha a ideia, quer dizer que o cara é estuprador mesmo, né? Pra ele achar que a ministra é uma mulher pra ser assediada sexualmente, só porque ele também é ministro, é porque ele é um louco, em primeiro lugar. É porque a gente calcula o que ele faz com as outras mulheres que, por exemplo, trabalham na casa dele, que são vizinhas dele, que não são ninguém assim de nome. Calcule, a mulher, além de tudo, é a irmã da Marielle Franco. Ela tem que fazer jus ao nome da irmã dela, porque a tua irmã, dona Aniele Franco, ela jamais ia ficar quieta pra proteger o governo Lula, viu? Ela não ia proteger o governo de ninguém, tanto que ela morreu por causa disso. Porque ela realmente protegia o povo. E você, faça jus ao nome dela. Esse filho de uma puta, esse cara é um filho de uma puta, não importa que ele é ministro, seja ele quem for, ele também tá se segurando agora nesse negócio de que é de igualdade racial. E tem uma coisa, o ministério dele, tá igualzinho era quando era da Damares, igualzinho, porque eu tentei denunciar a pedofilia lá, os ataques pedófilos do WhatsApp, três vezes ali no WhatsApp mesmo, deles, eles tinham o WhatsApp, esse Ministério dos Direitos Humanos, tá? É o número 181, é uma coisa assim, eu sei que eu entrei ali no WhatsApp, três vezes eu tentei denunciar o troço, e três vezes, com três pessoas diferentes, que não eram robôs, eram pessoas, eles cortaram a denúncia e não pegaram, não aceitaram. Sabe por quê? Fingindo ainda que eu não estava me comunicando, eu tava mandando os arquivos por eles, os prints. Eles encerraram a comunicação três vezes, então isso é uma coisa que veio de cima, é uma coisa que tá ali programada, são bolsonaristas que estão ali, sabe? Olha, o Lula não presta mais, o Lula prestou um dia, ele não presta mais, é isso que a gente tem que entender, que ele não está governando pra nós que precisamos dele, não tá governando, a gente arriscou a vida votando ele, mas ele não está governando pra nós. Então, a senhora, dona Aniele Franco, não tem que defender o governo Lula, tá? Tem que defender as mulheres, porque toda mulher passa por isso que a senhora passou, toda mulher passa por isso, enquanto você fica aí protegendo esse Silvio Coisa aí, tá? Amanhã, ele vai pegar tua filha, ele é o outro, porque eles fazem isso direto, eles fazem direto, se o cara fez com a ministra, gente, que é orgulho que ele faz com as outras mulheres que ele veio por aí, ainda mais agora que ele é ministro, né? É, por favor, o cara fica lá, é a minha sagrada esposa, o meu sagrado amor, tome no cu, todo mundo sabe que a esposa de vocês fica lá, no altar lá, que vocês nem dão bola pra ela, também vocês nem curtem a esposa, e que vocês vão ser tarados com as outras, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso, então pare com esse discurso, ai, querem me derrubar, a ministra quer te derrubar? Ela protegeu você por causa desse governo, de merda ainda, por cima. Ele dá muito ódio isso que tá acontecendo, sabe? E ainda fica o ICL lá, dando voz pra esse cara, não queremos ouvir esse cara falar, com as desculpas machistas de sempre, não queremos ouvir ele falar, queremos ouvir ela falar, eu quero que ela fale, e as outras mulheres, quero que ponha no ar todas as mulheres que foram vítimas desse filho da puta, todas, todas têm que falar, senão eu nunca mais vou assistir o ICL, vocês não assistam mais o ICL enquanto fica dando voz pra esse ministro de merda.